Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Neste dia 23 de agosto, celebramos Santa Rosa de Lima, que foi a primeira santa do continente sul-americano e a protetora do Peru, das Filipinas e de toda a América Latina. Ela veio ao mundo em Lima no ano de 1586, com o nome de Batismo de Isabel Flores, mas ganhou o apelido de Rosa por causa de sua formosura. Ela pertencia à Ordem Terceira Dominicana e se consagrou a Deus com uma vida de oração, penitência e amor ao próximo, morando em uma pequena cela no jardim da casa de seus pais. Ela faleceu aos 31 anos, em 1617, depois de padecer uma enfermidade grave. Ela foi elevada aos altares em 1671, pelo Papa Clemente X. Quarta-feira, dia 23 de agosto, dia de Santa Rosa de Lima, Oremos. Santa Rosa de Lima, flor do Peru e da América Latina, intercedei por nós junto a Deus. Vós que fostes um exemplo de humildade, de pureza, de caridade e de sacrifício, ensinai-nos a seguir os vossos passos e a imitar as vossas virtudes. Vós que sofrestes com paciência as dores do corpo e da alma, consolai-nos nas nossas aflições e fortalecei-nos na fé. Vós que fostes tão amada por Jesus e por Maria, alcançai-nos as graças que vos pedimos e a salvação eterna. Amém. Rezemos com fé e amor a Ave Maria, que nos mostra o caminho da confiança em Deus e do perdão aos nossos irmãos. Que essa oração nos anime na nossa jornada de fé e nos faça mais próximos do reino de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Rosa de Lima, que abraçastes a cruz de Cristo e vivestes o seu amor até o fim, rogai por nós perante o Pai Eterno. Concedei-nos a graça de imitar a vossa santidade e caridade, desprezando os bens e as honras fugazes deste mundo. Que o Espírito Santo nos esclareça e nos guie pelo caminho da vontade de Deus em tudo o que realizarmos. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.